Muito idosas em idade muito avançada, porque mesmo protegidas com três doses, pessoas de muita idade têm uma capacidade imunogênica menor que a média da população. Pessoas com doenças muito graves, pessoas que estão sofrendo de doenças que deprimem o sistema psicológico, como o câncer e outras doenças. Crianças de 0,4 anos, para essa faixa etária, nós ainda não temos uma vacina disponível. E no caso das crianças de 0,5 anos, a omissão criminosa do governo federal, adiando o início da vacinação, houve interrupção da vacinação em vários estados e princípios por falta de doses, a disseminação de fake news, o presidente da República, o principal da Europa, propaganda de fake news sobre vacinas, a ausência de campanhas educativas de mobilização, e por fim, os não vacinados ou vacinados passivamente.